Agora tá na hora do TVC Emprego. Opa, já tá aí preparado, já pegou aí a caneta, o papel pra anotar, porque agora é hora de TVC Emprego. E vamos aí com os destaques do nosso balcão de emprego. Aqui na tela, meu amigo diretor, atenção, auxiliar administrativo e financeiro, salário R$ 1.200. Atenção aí, ó, novo telefone, 984994505. Atenção, se você busca, né, essa vaga aí é pra trabalhar com auxiliar administrativo e financeiro. Tem que ter conhecimento aí na área da contabilidade e área de finanças. Então, preste bem atenção. Ah, opa, olha, verdade, hein? O DDD é 51984994505. Se você tem esse conhecimento na área de contabilidade, finanças e deseja concorrer a essa vaga de auxiliar administrativo e financeiro, o telefone está aí na sua tela e o valor do salário é R$ 1.200. Atenção para a próxima vaga, operador, operador de loja. Bom, a gente vai falar agora, tá aí, ó, operador de loja, salário fixo R$ 1.100. Então, R$ 1.100 no operador de loja. Então, se você também tem essa experiência no atendimento, né, com as pessoas para trabalhar aí em supermercado, tá bom? Então, você pode concorrer aí a esta vaga operador de loja 6735212810. 6735212810. Para trabalhar em supermercado agora, viu? Ou não, desculpa. Agora, para trabalhar auxiliar de cozinha. Atenção, você que gosta de cozinhar, tem experiência na cozinha, né? Temos uma vaga de auxiliar de cozinha. O valor é R$ 1.450 o salário. Isso mesmo, R$ 1.450 o salário. Telefone 67992033850, tá bom? É para trabalhar em restaurante no shopping de Três Lagoas. Então, se você sabe, manja dos temperos e aceita trabalhar como auxiliar de cozinha, tá aí a oportunidade. 992033850. O salário, R$ 1.450,00. Bacana, né? Balcão de emprego, tá querendo oferecer vagas? Tá procurando? Vai, vai aqui para nós. Venha participar você também do TVC Agora, tá certo?